Música Rock europeu, rock europeu, rock europeu Pena moral, ó Uma banque varrendo, palácios e cores que falham Você nem imagina o que você não conheceu Agora é tarde, é tarde, meu saco já encheu Tô fã nos pequenos tempos O santo e o mistério de Lisboa Bateras no concatento Cabe as estrelas, estou O santo e o mistério de Lisboa O santo e o mistério de Lisboa E só dentro de um hospício se vive na América Vem baixinho, vem baixinho Viver no hospício é melhor que um par de erro Tudo foi sempre uma mera questão de dinheiro Um belo câncer no mundo da vida Você não tem dinheiro Você não tem dinheiro Você quer uma viagem Não esqueça de tirar o pó 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 Raquelopeu, Raquelopeu, Raquelopeu Uma mão que varrendo, a caixa se colhendo E faria pra cheirar Você nem imagina o que você não conheceu Agora é tarde, é tarde, meu saco já encheu Você não tem dinheiro Você quer uma viagem Não me engança Eu vou chamar pra essa cidade Eu vou chamar pra essa cidade Eu vou chamar pra essa cidade Eu vou chamar pra essa cidade